E é um time que começa a encorpar, a crescer, porque ganha a Copa do Brasil, faz um ótimo Campeonato Paulista, trocou de técnico e o técnico novo vai muito bem, contratou bons jogadores, ganha um título em cima do Palmeiras. Olha, o São Paulo é um time para a gente voltar a olhar. O São Paulo que ficou meio fora do protagonismo do futebol brasileiro nos últimos anos, meio afastado, é um clube que a gente precisa voltar a olhar com muita seriedade, inclusive em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não foi um senhor jogo de muitas emoções, pelo contrário, dois times com muito medo de perder e aí nos pênaltis o Rafael pegou esse pênalti do Murilo e depois o Piqueires perdeu e o São Paulo conquista o título, merecido, justo, claro, é um São Paulo bem diferente daquele que tinha tomado de 5 do Palmeiras no ano passado, no Campeonato Brasileiro. E é um time que começa a encorpar, a crescer, porque ganha a Copa do Brasil, faz um ótimo Campeonato Paulista, trocou de técnico e o técnico novo vai muito bem, contratou bons jogadores, ganha um título em cima do Palmeiras. Olha, o São Paulo é um time para a gente voltar a olhar. O São Paulo que ficou meio fora do protagonismo do futebol brasileiro nos últimos anos, meio afastado, é um clube que a gente precisa voltar a olhar com muita seriedade, inclusive em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês concordam com isso. Sim. Inclusive, ontem até no material que eu gravei aqui para a placar eu falava sobre essa retomada moral do São Paulo e que ele parece muito o começo do projeto de quem ele venceu na decisão, que foi o Palmeiras, um projeto que não foi, nesses tempos recentes do Abel, que foi o momento mais vitorioso do Palmeiras agora, estrelado de atletas, mas ele foi potencializado pelo âmbito coletivo, pela disposição dentro de campo, pela luta, pela garra e, obviamente, também por jogadores que são bons naquilo que fazem, como o centroavante, o Caleri, que ontem passou em branco, mas ele não desiste. Assim, o que eu vou falar, perdão, é um elogio ao Caleri, ele é insuportável dentro de campo, para o torcedor, para o time, porque ele não para, e isso é um elogio, insuportável, não é que ele é chato. Eu acho que perde o gol também, perdeu a oportunidade. Sim, perdeu, mas faz também gols decisivos. Incomoda, cara, incomoda, Caleri, Caleri, mas ele é... Você que falou que ele faz gols decisivos? Que é verdade, mas o insuportável que eu digo é um elogio para o Caleri, viu, Caleri? Teve um lance ontem no jogo, Facicani, muito parecido com o gol que ele fez contra o Corinthians, que ele vai disputar corpo a corpo... Sim, com o Marcos Rocha, ele joga o Marcos Rocha, aí eu tive que ouvir que o Marcos Rocha fez uma partida de almanac, só se for um almanac ele fazer besteira. Uma partida do quê? De almanac, falei, qual almanac? O cara não passa agora, ele não passa nem da primeira linha da grande área, mas é uma partida de almanac. Tudo o que aconteceu nas costas dele passaram, mas enfim... Que nota você daria para o Abel pela escalação e depois... De um conjunto da obra, tá? E pelas alterações no segundo tempo. A saída do Flaco Lopes eu não consegui até agora entender, Facicani. A nota? É, a nota geral, no contexto. Um para o Abel? Para tudo. Mas um é muito pouco, velho. Mas foi o que ele fez ontem, ele não fez nada. Ontem a atuação dele como treino. E ainda teve a chance de jogar contra o São Paulo sem o seu principal jogador. Sim. O Lucas Moura não jogou. Então assim, você tem uma série de fatores que... Entrou o Nicão. Mas eu acho que... O Nicão depois é substituído pelo Michel Aramujo já... Voltando à avaliação do São Paulo. O São Paulo encaixotou o Rafael Veiga, que não andou em campo. E muito bem, né? O Pablo Maia fez uma senhora partida de futebol ontem. Jogou de novo, muito bem. Da mesma forma, a entrada do Galopo melhorou o São Paulo. Como a entrada do Michel Aramujo não melhorou o São Paulo. E aí ele teve que fazer a correção. Até onde esteve em campo, o Rafinha não deu nenhum espaço. No lado direito, na defesa. Quando ele saiu, o Moreira passou a atacar mais. Mas o Palmeiras também não soube explorar as costas do Moreira. Então ficou um jogo elas por elas. Mas o que eu estava elogiando em relação a esse comparativo dos dois rivais. É que... Não precisa, às vezes, só de brilho. Mas você precisa de coletivo. E o Thiago Carpini está sabendo explorar muito bem o que é o São Paulo. Eu não preciso jogar de peito aberto com todos os meus adversários. Mas eu preciso, sem inteligência, de travar o que o adversário tem de melhor e eu jogar. Que foi o que ele fez ontem com o Rafael Veiga. Que foi o que ele fez. Vem cá, Palmeiras, me ataca. Já que você é um time que hoje é acéfalo no esquema com três zagueiros. Você só sabe pegar a bola pelo lado direito e tentar cruzar para a área. Então eu vou travar o seu meio-campo e não vai acontecer absolutamente nada. E não aconteceu absolutamente nada. E ainda teve a chance de quase o Everton, que pelo terceiro jogo de cinco disputados do Palmeiras na temporada, entregar a paçoca para um rival. Como foi ontem que ele fez. É que o Calera não acabou aproveitando a chance. Quase entrega mesmo a paçoca. Foi uma vergonha. Mas faz uma baita defesa depois. Sim, depois ok, mas sabe. Mas assim, está vivendo um momento de altos e baixos assustador. Como basicamente o time todo. E o São Paulo pelo contrário. Então, quando o São Paulo ganha um título que vale, viu. Que não é porque muito torcedor do Palmeiras fica... Não, não, não. Vale demais. Vale demais o título. Tem toda a razão o São Paulo de comemorar bastante. Claro que vale. Mas o São Paulo, quando mostra que ele ganha esse título sem o Lucas, ele mostra que ele pode ser, quem sabe, o Fluminense do ano passado. Apat... Apat...